Qual o melhor notebook barato para jogar Fortnite? Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma opção de notebook barato para que você possa jogar Fortnite. Existem várias opções, mas eu vou mostrar para vocês uma delas. Requisitos mínimos para você jogar Fortnite. É uma placa Intel HD Graphics 4000 no PC ou uma Iris Pro 5200. E o processador é um Core i3 de terceira geração, que é bem antigo, de 3.3. Memória RAM, 4 GB. E o sistema operacional pode ser Windows 10, 8, aqui no caso 10 também, mas pode ser 11, sem problemas nenhum. Então, bora lá para o vídeo. Aqui eu vou mostrar para vocês o Acer Aspire 3. Ele tem um processador Core i3, 1115G4, de dois cores, quatro núcleos. Ali, o base dele é o 3.0 e vai até 4.1, então já passa daquela meta lá. TDP médio de 12 watts, então ele é bem econômico. E tem uma média no CPU Benchmark de 6.200 pontos. Com essa nota, você já roda até Photoshop ou programas um pouco mais pesados. Então, ele vai rodar ali o seu Fortnite. Claro que tem mais especificações que eu vou passar para vocês agora. Então, acompanha o vídeo aí. Pessoal, se vocês gostam desse conteúdo sobre notebooks, sobre dicas de quais jogos o notebook roda, se inscreve no canal todos os dias, às 7 horas da noite tem vídeo novo. E assim você também me ajuda a conseguir a meta de 5 mil inscritos aí. Então, dá essa força para a gente, pessoal. O Acer Asperger 3 tem uma tela Full HD de 15.6, antireflexiva, painel do tipo TN, não é IPS, não tem aquela imagem super top. Se você ficar de lado, ela vai ter um pouco de... vai ficar um pouco mais escura, mais escurecida, mas se você for jogar de frente, vai estar tranquilo. Se você for usar de frente, não tem problema nenhum. Tem 220 nits, o que é suficiente para você usar dentro de casa e frequência de 60 Hz. Aqui nos jogos, a maioria vai dar 30 fps, 30 e pouquinhos fps, então está bem tranquilo também, tá? Armazenamento de 256 GB, o que é suficiente para você instalar os seus games aí, instalar o Fortnite tranquilamente, tá? Instalar o Office e alguns outros programas. Ele é MVME, GEN3X2 e X4. Pessoal, para mais detalhes sobre essa máquina, detalhes mais específicos, né? Caso você queira ver o preço dela, caso você queira comprar ela, vou deixar o link na descrição, tá? Lembrando que sempre que você adquire qualquer produto com o meu link, você ajuda demais a fortalecer o canal. Portas e conexões, ele tem uma USB 2.0, uma USB 3.1, uma HDMI, tem a entrada RJ45, tá? A entrada de fone de ruído. O Wi-Fi aqui é o 5, tá? E o Bluetooth é o 5.1. Ele tem 4 GB de memória, tá? Ou 4 GB soldado, não dá para fazer upgrades, mas tem mais um slot sobrando, tá? Que você pode colocar, que tem 4 GB também, né? Então são 8 GB que ele tem ali e vocês podem expandir até 20 GB, o que é bastante coisa para jogos mais leves, né? Então aqui você pode colocar um pente de 16, por exemplo. Bateria. Ele tem uma bateria de 36 watts por hora, carregador de 45 watts também. É um carregador bem leve, bem tranquilinho para você carregar para todo lado aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, é só deixar nos comentários aí. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve para mais vídeos como esse. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho